E aí, pessoal, Samaritano aqui, pra vocês verem pra vocês, e eu estou com os videozinhos da campanha. Pois sim, faz muito tempo já que eu não trago nada pra vocês, explicando aqui como passar de cada fase, e agora eu vou estar aqui explicando. Bom, como vocês podem ver, essa parte aqui, né, fazia muito tempo já que eu tava preso nela, e só agora eu consegui pegar e gravar os vídeos pra mostrar pra vocês como é que eu passei. Se vocês verem, é bem importante que você mantenha trancafiados aqueles filhos da mãe dos Holmes e Young, cara, porque senão você vai se complicar demais. Eles dão muito dano, eles controlam, e é muito chato. É importante também que você tenha bastante dano pra matar os Sherlocks, cara. Sherlocks tem muita vida, tem muita armadura, e é quase impossível de vencer eles. Então você tem que fazer isso, além de controlar o time de trás, é matar o time da frente, o que é bem dificilzinho pra quem não tem realmente tanto poder. Mas se você conseguir, pelo menos, também ter uma Helena, e ela já ajuda demais, porque dela também ajuda você a não ser controlado. Também venha com bastante redução de dano prolongado, porque mesmo controlados, os Holmes e Young ainda assim contra-atacam pra dar as poisons deles. Então realmente é uma wave bem complicadinha. Essa wave aqui já foi um pouco mais fácil, porque, cara, por mais que sejam bareias, se você controlar eles, não adianta. Eles não vão fazer mais nada contra você. Então, contra esse tipo de wave, é basicamente controlar eles. Claro que o controle tem que ser realmente um controle completo. Não adianta que ele dá somente Fear, como vocês podem ver, que ainda assim eles vão te contra-atacar. Se você realmente quer controlar eles pra que eles não façam nada contra você, tem que ser o CC da Jara, tem que ser ou algum outro CC que realmente controle de verdade. Que deixe o cara realmente preso. E como vocês vão ver, ficou somente as Ignis. E, mano, por mais que as Ignis tenham uma redução de danos bem alta, e também consigam ficar se recuperando toda hora. Mas, no momento, se você tiver um herói que consegue dar bastante dano, e que consegue aguentar o dano que elas te dão, então, ao longo do tempo, você vai conseguir vencer. Vocês vão ver que a Vessa simplesmente vai conseguir vencer por conta de, né, ela é mais forte. Não adianta. Essa Wave aqui também é uma Wave complicada, porque você não pode ir atrás das Glórias. Mano, se você for atrás das Glórias, você já era. Elas dão uma espécie de dano verdadeiro que te mata instantâneo. Então, não tem como você jogar depois delas. Você tem que, pelo menos, ou controlar elas, ou impedir que elas te deem esse dano absurdo. Mas aí vocês têm que contornar o trigger do dano delas. Aí, depende do como você vai querer fazer isso. E agora com essa Wave, eu não achei tão difícil, cara. Sinceramente, eu achei, na verdade, bem fácil. Mesmo que fosse um boss, não importa. São Delations e Itacoas, eles não são tão fortes assim. Pelo menos não agora. Então, no fim, essa Wave foi até bem fácil. Não tem muito o que eu falar aqui. Se você conseguir controlar, maravilha. É só realmente ter bastante dano. E questão de também ter vários heróis pra poder estar te ajudando. Porque não adianta. Várias vezes vocês vão ver que não foi somente por conta da minha vessa que eu consegui vencer algumas Waves. Foi também porque eu tinha uma chia que estava ajudando. E um Aspen também que, pô, com o seu dano, estava dando, assim, ó. Muita ajuda. Essa Wave, eu acredito que o que mais vai complicar vocês vai ser as Eloises. Porque se vocês não conseguirem controlar elas, elas vão ficar te dando dano, pipocando toda hora com aqueles contra-ataques. E isso vai, assim, ó. Comendo a vida dos seus heróis. Realmente, vocês têm que dar um jeito de manter essas Eloises paradas. Outra coisa também que pode vir a encher o saco. Eu não acho que vai encher tanto o saco, assim, mas pode ser que ajude. Que é a questão das Jaras deles controlarem vocês. Eu acho meio difícil, mas elas podem sim controlar. Os Ticks também podem encher o saco, porque eles roubam ataque e dão bastante dano. Então, pode ser que isso incomode. Mas é claro, se você controlar todo mundo, já era. Essa Wave, talvez, o que encha mais o saco sejam os Sigmunds, por conta deles contra-atacarem também. Mas é aquilo, se você conseguir controlar, tá de boas. Uma pessoa que também pode encher bastante o saco é a Shia, com esses danos pingados que elas ficam dando. Isso aqui, cara, massacra seu time inteiro. Mas, como eu disse, se vocês conseguirem controlar, não tem problema nenhum. O Unimax pode até ser que incomode também, mas aí, se o Unimax tá enchendo o saco, você bota os heróis que tão atrás na linha de frente, que eles não vão apanhar tanto. E aí, eles conseguem sobreviver pra bater mais vezes. Essa Wave aqui, infelizmente, eu acabei não conseguindo gravar pra mostrar pra vocês como que eu venci dela. Mas vocês vão ver que essa parte eu acabei perdendo. Porque, né, é aquela coisa, né? Vocês sabem, como eu acabei de dizer, quando tem bareias no time, você precisa controlá-los. Se vocês não controlarem, eles vão te dar ataques. Eles vão te dar os contra-ataques e você vai morrer. Não adianta. Você precisa dar um jeito de controlá-los. E, como eu falei, eu acabei não conseguindo gravar, eu venci nessa parte. Mas nós vamos passar pra próxima agora, que vai ser essa Wave, onde tinha Valkyrias. Valkyrias é um saco de controlar, porque quando você as controla, elas te devolvem em dano. Mas, uma coisa que eu acho até mais importante do que controlar as Valkyrias, são controlar os quatro da linha de trás. Mano, são chá e arroz. Chá e arroz, se eles começarem a te bater, você vai perder precisão. E isso vai fazer com que todo o time dele comece a bloquear mais e eles vão começar a aumentar a armadura e ataque. E eles vão começar a estacar e vai ficar difícil de você bater neles depois. Outra pessoa que também vai incomodar é as Elivias. Você não pode deixar com que elas te batam. Se elas te acertarem um hit, você vai ficar pequenininho. E aí você não vai dar dano e, consequentemente, toma mais dano. Vocês veem que, geralmente, eu digo, né? Você tem que controlar, tem que controlar. Ah, pois é, cara. É porque você tem que vir pra cá com um time com controle. Senão você vai querer jogar com dano explosivo. E é meio difícil. Você querer jogar com dano explosivo. Pra quem realmente não tem tanto poder assim, quem não paga tanto nesse jogo. Então é mais safe você vir com uma Jara bem forte pra você tá controlando. Essa wave aqui é uma wave bem forte, focada no dano prolongado. Então é isso que eu recomendo. Venha com redução a dano prolongado. Senão é capaz de você ir morrendo aos poucos. Claro que se você conseguir controlar todo mundo, como foi feito aqui agora, essa wave não tem boss. Então, realmente, fica bem mais fácil de poder controlar todo mundo e você poder matar aos poucos eles depois. Claro que se a Eos se escapa e consegue soltar aquele sol negro ali, daí você vai morrendo aos poucos. Se você não tiver uma redução de danos bem forte também, como eu falei. Essa wave aqui já nem foi tão problemática, na verdade. Eu acho que talvez quem possa mais irritar sejam as Itakus, por darem dano explosivo. Quem sabe também as Annabelle's, por poder tirar aquela habilidade de você, a sua habilidade ativa, né? Então, talvez possa se incomodar um pouco. Mas vocês veem que essa wave foi bem facinha de vencer. Ninguém ali vai realmente te dar dano de verdade. Então, não tem realmente um problema muito grave nessa wave aqui, não. E, bom, eu decidi parar por aqui. Essa vai ser a última wave. Agora, mais pra frente, eu vou fazer mais vídeos desse gênero pra poder estar trazendo pra vocês. Claro, se vocês gostarem, né? Então, curta esse vídeo, deixa seu like, que vai ajudar demais a divulgação e eu entender se vocês realmente estão gostando desse tipo de vídeo. Certo? Então, acho que era isso. Então, um forte abraço pra todos e até a próxima. Fui!